Oi gente, eu sou a Carolina Barcelos e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Antes da gente dar pra segmentar o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo aqui no canal. Bom, hoje é dia 10 de dezembro, é um domingo e como de praxe a gente vai levar os nossos meninos pra passear e vocês vêm com a gente. Filha, vamos? Vamos! Filha, vou colocar. Eu sei. Eu acho que é menina. Vou colocar, vou colocar. Vou colocar. Oi gente, ainda continua sendo dia 10, só que hoje tem o início das festas da formatura. O que que acontece? A nossa formatura vai ser daqui Três anos, né? Em 2026 Só que a gente fechou um pacote A turma fechou um pacote Que vai ter festas regulares Até chegar a festa do baile Então essa é a nossa primeira festa São 5h23 A festa teoricamente já começou E eu vou tentar filmar O máximo que eu puder lá pra vocês Luquinho da mamãe Luquinho da mamãe A mamãe vai comigo A minha convidada E o meu Luquinho Com o caco ali atrás E agora partiu E o meu Luquinho da mamãe vai ter E o meu Luquinho da mamãe vai ter Minha mãe me deu um presente de aniversário natal Porque meu aniversário é dia 24 de dezembro E o Natal é do dia 24 de dezembro E o Natal é do dia 24 de dezembro Os meninos são assim porque ela acabou de chegar Só aquele ali que é um presente Eu vou deixar ele pra mesa Porque a Gaia é uma... Pô É roupa A gente vê que tem um cinto É pra compor look Com o que você já tem Um cinto Ela roubou a chave Um short saia Branquinho pra passar de indiano Esse é o look de natal É um conjunto Um cropped Ai eu tava querendo um cropped assim Ele é de amarrar né É assim É de amarrar no pescoço É assim É Sim Ai uma saia porque eu tô na moda das saias Nossa uma saia com uma fendona Ai tudo isso vocês vão ver No ano novo e no natal Quando eu vou fechar agora Só um spoiler Oi gente Hoje é dia 14 de dezembro São 9h24 E hoje eu tenho um salão Tô esperando dar o horário pra poder sair Eu vou pintar e cortar o meu cabelinho E vocês vão acompanhar tudo Que tem alguém fazendo sete meses Sete meses De pura travessura Né Totó De pura travessura Acabei de chegar no prédio E agora a gente vai ver a reação do meu amor E agora a gente vai ver a reação do meu amor Eu vou te dar o meu amor É legal Eu vou te dar o meu amor E agora a gente vai ver a reação do meu amor Mãe, onde você está? Você não fez nenhuma reação de guindadíssima, mas... Bom, gente, vocês viram a reação da minha mãe, meu cabelo... Ai, estou tentando achar um ângulo que dê para anunciar. Meu cabelo ficou assim. Assim. Pedi minha mãe poder filmar melhor. Ficou assim, de frente. Oi, gente, hoje é dia 16 de dezembro. É um sábado. E a gente decidiu hoje montar a nossa queridíssima árvore de Natal. E vocês vão acompanhar aí. Tchau. 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 E assim ficou nossa árvore de Natal. Tchau. 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 Ela vai ficar pelada. Eu acho muito legal isso. E aqui também, ó. A mesma coisa. Aqui. Estuda aqui. Então você pode ficar tranquila. Pode passar o vento que for. Que você ainda vai estar segura. Minha mãe fez umas comprinhas. Isso aqui a gente não vai levar pra viagem. É só pra mostrar as comprinhas. Minha mãe fez umas comprinhas. Porque ela falou assim. Que eu estou tendo muitos eventos. E a gente está sem roupa. Eventos de faculdade, tá gente? Por causa da formatura. Ela comprou esse vestido vermelho. Que parece com aquele conjunto. Que eu acabei de mostrar pra vocês. Que eu vou passar o Natal. Ele é um vestido de babado. Que está muito em alta, né? Com isso aqui. Pra poder amarrar no pescoço. Ele é maravilhoso. E ela comprou isso aqui. Que parece um macaquinho. Que parece um vestido. Mas na verdade ele é um macaquinho. Ele é... Mula manca, né? Que ele é de uma... Uma manga só. Aí aqui... O macaquinho dele. Mas na hora que vestiu no corpo. Ele parece um vestido. E ele vem com essa tira. Pra poder amarrar na cintura. Aí tanto faz. Você pode usar ele sem a tira. E com a tira. E a minha mãe comprou. Foi na... Brooklyn Lojas. Antigamente tinha aqui em BH. Mas agora só tem em Divinópolis. Mas eles vendem pelo site também. Muito... As peças são muito bonitas. E vem tudo muito cheiroso. Tá, gente? Muito, muito, muito cheiroso. Eu indico pra vocês. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou. Deixe seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Pra não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.